Os bônus são pagos pelas empresas após a assinatura de contratos de partilha da exploração da camada pré-sal. No leilão do Campo de Libra, o valor foi de 15 bilhões de reais. Nós apresentamos um projeto para que esses recursos possam ser direcionados para a educação básica pública e para a saúde pública infantil, de modo que os recursos do bônus de assinatura que vão para o governo possam ir diretamente para essas áreas, que são áreas essenciais para a população brasileira. Os senadores pretendem alterar a lei em vigor, que não especifica o percentual dos bônus que deve ser aplicado no Fundo Social do pré-sal. Pelo projeto aprovado na comissão, todo o dinheiro arrecadado na assinatura dos contratos passa a ser aplicado em saúde infantil e em educação pública básica. Ainda que esses bônus constituam fontes episódicas e não continuadas com os royalties, trata-se de recursos que poderiam dar grande contribuição a essa área, tão necessitadas de incrementos a melhorias.